Música Tocou na frente, grava bem pra ali a zaga do Corinthians, Cássio faz a ligação, buscando o Roger Guedes Vem trabalhando bem o timão, Renato Augusto, achou Juliano, belo lance, cara a cara, batida Gol do Corinthians Pra fazer o primeiro por aqui é gol de Juliano E que passe do Renato Augusto, na medida, é o timão fazendo o primeiro A jogada começou lá com Cássio, o Roger Guedes mandou pro Renato Augusto E deixou um passe ali, um passe na diagonal, na medida Pro Juliano que saiu cara a cara e não desperdiçou Ele faz o primeiro da partida, é o Corinthians saindo na frente Bolinho pela meia, belo lance Abertura para o Willian, Willian segurou, limpou, trouxe pra meia, batida Carimbou por ali, olha só, abre pra fora Enquanto uma zero pro Corinthians Carlson tentou avançar, abriu na direita, Pacheco tá com ela Levou, linha de fundo, cruzamento Sai bem o Cássio Tranquilo pro goleiro do Corinthians Já tenta aquela reposição na medida, deu certo Mas não conseguiu aproveitar o Corinthians, quem avança é o Ituano O Willian pressiona por ali, escapa bem o Ituano Chega bem por aqui a cobertura Renato Augusto, manda pra Roger Guedes Roger Guedes tentando aparecer, chamar um pouco a responsabilidade Por enquanto aquele placar magrinho que pode pintar qualquer coisa Um empate do Ituano O Corinthians tenta fazer o segundo pra garantir esses três pontos Essa bola não chegou no Roger Guedes Pacheco domina ali pela direita Segurou, protegeu, tentou escapar Aí lá pra cobertura Do Corinthians, quem vem avançando Roger Guedes, protegeu, pediu, falta Falta marcada, falta pra equipe do Corinthians Vai chegar lá mais forte ali No jogador do Timão Vem Fagner na cobrança Mandou lá dentro Domina bem pra Ligor Henrique Faz o corte Roger Guedes sentiu Tá em tratamento Pancado um pouco mais forte Tentou abrir na frente E a árbitragem aponta Falta, falta pro Corinthians É reta final de partida Segunda vitória Pressiona o Lucas Dias Abertura pra Pacheco Instantes finais por aqui Segurou, protegeu Devolve atrás Lucas Dias Roger Guedes tá por ali E a árbitragem aponta No final É isso aí pessoal Final de partida Ituano 0 Corinthians 1 E a árbitragem aponta